Estamos de volta com mais uma aula sobre o sistema operacional Linux. Agora vamos para uma outra informação importante, que é em relação à criação deste sistema operacional, isto é, do núcleo, que é o próprio Linux. Quem desenvolveu em primeiro lugar, quem é a base do desenvolvimento deste sistema operacional, foi o Linus Torvalds. O Linus Torvalds foi quem desenvolveu, quem iniciou o desenvolvimento deste sistema operacional chamado Linux. Na verdade, o desenvolvimento do kernel, do núcleo deste sistema operacional. Isso ele fez lá em 1991. Foi muito interessante, porque o Linux, quando foi criar este núcleo, ele nem imaginou que depois o nome seria Linux. Isso aconteceu em função da dominação de um diretório, onde ficou gravado a distribuição deste núcleo para quem quisesse colaborar, porque no início o Linux pediu ajuda para quem quisesse colaborar e criar um novo sistema operacional com novos recursos, baseado um pouco neste conceito de trabalho colaborativo. E é interessante, então, que a ideia do termo Linux vem de Linux, que é o nome deste criador do núcleo do sistema operacional Linux, e também Unix, é a união de Linux com Unix, porque basicamente o sistema operacional Linux toma como base ferramentas, recursos e comandos do Unix, que é um outro sistema operacional. Então, juntando Linux, que é o nome do criador, mais Unix, juntando os dois, acabou sendo criado o nome Linux. Bem, se ele transformou o mundo dos sistemas operacionais a partir de 1991, como eu disse, isso mediante ajuda e colaboração de muitas pessoas, das quais ele foi pedindo ao longo dos anos. Mas uma coisa, um fato interessante, é que num dado momento, era necessário dar um caminho para esse sistema operacional. E então, foi decidido atribuir uma licença chamada GPL, GPL, que é a licença pública geral do projeto GNU, que é um outro projeto, um outro projeto. Então, o Linux se usou dessa licença GNU-GPL para ditar os ditames do Linux. Então, se uma prova perguntar, ah, o Linux é distribuído sobre alguma licença? Sim, sim, ele é distribuído sobre a licença chamada GNU-GPL, e ainda hoje ele é distribuído sobre a licença GNU-GPL versão 2. Isso é um ponto importante, certo? Se uma prova sugerir qual é a licença de uso atribuída ao Linux, é a licença GPL, que é a licença pública geral. Mas por que isso é relevante para as provas, como eu dizia? Porque é isso que transforma o Linux efetivamente no que nós chamamos de software livre. E muitas pessoas, muitas provas de concurso, muitas questões, indicam isso como muito relevante para o estudo. Saber que o Linux é considerado um software livre, diferente do sistema operacional Windows, Windows que é software proprietário. Observa uma diferença importante aí para as provas de concurso. O Windows, da Microsoft, é software proprietário. Proprietário, então, é a Microsoft. Já o Linux, ele é baseado num outro conceito de software, no conceito de software livre, e sobre essa licença chamada GPL, ele é redigido sobre essa licença GPL. Agora, se eu te perguntar por que o Linux é software livre, eu poderia te dizer, basicamente, que ele apresenta algumas liberdades, se comparado a um software que não é livre. Vamos verificar as principais liberdades de um software livre, do qual o Linux faz parte. Então, uma primeira liberdade seria executar como você desejar. Executar como você quiser, para qualquer propósito. Isso está na base do sistema operacional Linux, ou das distribuições que usam o kernel, o núcleo do Linux. É executar como você desejar, executar para qualquer finalidade, ou para qualquer propósito. Diferente do Windows, que é software proprietário, e tem restrições quanto a se o uso é comercial, se o uso é doméstico, se o uso é numa universidade, e por aí vai. O Linux não, ele é baseado no conceito de software livre, então, você pode executar como você desejar, executar como você quiser. Esse é um primeiro ponto, uma primeira liberdade. Segunda liberdade, eu tenho a liberdade de estudar ele. Professor, como assim liberdade de estudar? O código fonte. Uma premissa para essa liberdade, é te dar acesso ao código fonte. Isso quer dizer que no Linux, você pode acessar o código fonte dele. O que é o código fonte? São os códigos de programação que foram utilizados para criar aquele sistema operacional. Quando uma distribuição Linux, uma distribuição Linux, que usa o kernel do Linux, usa o núcleo do Linux, é dita distribuição Linux, seja qual for, ela te dá acesso ao código fonte. Você pode acessar os códigos de programação que foram utilizados para criar aquele programa, e com isso, você pode estudar como aquele programa foi feito. Isso também é uma liberdade importante. Outra liberdade que eu acho fantástica, redistribuir cópias. No caso do Linux ou de uma distribuição Linux, você pode redistribuir cópias, você pode fazer cópias dessa distribuição e distribuir e redistribuir à vontade, porque você é livre para isso. Você pode redistribuir cópias deste software. Isso também é bem relevante e importante. Outra coisa que é, em termos de liberdade, é fantástico em relação ao Linux, e por isso ele é software livre, porque você pode, além de acessar esse código fonte, você pode modificar e distribuir cópias destas versões modificadas. Então, você imagina que eu modifico uma determinada distribuição Linux, coloco outros recursos, outros códigos de programação adicional, criando novas ferramentas, novas aplicações, e agora eu posso redistribuir essas versões modificadas. Isso é uma liberdade, a liberdade de modificar e distribuir cópias destas versões modificadas. Percebe que a ideia de traduzir o Linux como software livre não está atrelada à questão da gratuidade ou de pagamento. Quer dizer, não está descrito que é livre porque é gratuito. Não é isso. Ele não é software livre porque é gratuito. Não é essa premissa. Ele é software livre porque você pode executar como desejar para qualquer propósito, pode estudar e por isso tem acesso ao código fonte. Isso tem acesso ao código fonte? Tranquilo. Você pode até modificar e distribuir novas cópias destas modificações e pode, inclusive, redistribuir as cópias como eu disse antes. Então, essas são as principais liberdades que transformam o Linux em software livre. Nas próximas aulas, eu vou falar mais sobre essas liberdades. Isso na próxima aula. Certo, pessoal? Se gostou do nosso vídeo, eu sempre digo não esquece, é importante para o nosso trabalho. Marca gostei e também se inscreve no nosso canal. Até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí